Música O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão da médica colombiana acusada pela morte de uma paciente durante procedimento de lipospiração A médica foi denunciada por homicídio doloso porque, segundo o Ministério Público ela teria assumido o risco de produzir o resultado morte e por fraude processual em razão da tentativa de alterar a cena do crime Segundo o Ministério Público, a lipospiração foi feita sem equipe cirúrgica, médico, anestesista ou qualquer outro auxiliar técnico Durante a operação, a médica teria aplicado solução anestésica com lidocaína momento em que a paciente começou a ter convulsões, morrendo em seguida Após o óbito, a profissional teria tentado retirar do consultório o material utilizado na cirurgia levando-o para o consultório dentário do marido Ao manter a prisão preventiva, a ministra Maria Tereza de Assis Moura observou que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o qual indeferiu liminar e ainda vai julgar o mérito de outro habeas corpus Além disso, a presidente do STJ observou que a decisão da Justiça do Rio que decretou a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada Tchau 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 Tchau